Olá meu irmão, olá minha irmã, seja bem-vindo ao meu canal, hoje a gente vai rezar o texto do Espírito Santo, nesse dia em que o anjo do Senhor anuncia a Maria que ela vai ser a Mãe de Salvador, nesse dia 25 do 3, em Emendigório, Nossa Senhora como que reclamou, Padre Jonas menciona dessa forma, que vocês pedem tantas coisas e não pedirem o essencial, e o essencial é pedir o Espírito Santo, o Espírito Santo para a nossa vida, então descemos o nosso interesse, do Espírito Santo, pelo sinal de Santa Cruz, livre-me Deus Deus, de nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da voz de Virgem Maria, faleceu sobre o pão dos piratos, foi crucificado e muito sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgado, desde duas mortes, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Ripônica, na comunhão dos seus, na remissão dos pecados, na comunhão de Jesus Cristo, na carne, na vida eterna, amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e no céu, com o nosso de cada dia, nos saímos perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqui nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas o Pai nos doa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, ouvei por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Primeira dezena, nós vamos pedir pelos jovens, se os nossos jovens forem cheios do Espírito Santo, eles se transformarão na terra. Recebei a força do Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. O segundo mistério, nós queremos pedir pelas famílias, se as famílias forem realmente inflamadas pelo Espírito Santo, amém. A paz, buscar o exemplo na terra de família, será melhor. Recebeis a força do Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vim de 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 Espírito Santo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém. Pela nossa comunidade, nessa terceira dezena, queremos pedir a luz, a força do Espírito Santo para cada membro de nossa comunidade, para que Deus possa continuar agindo com o seu amor, com a sua piedade, com a sua compaixão e misericórdia. Recebeis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, vim de Espírito Santo, 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 glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era o princípio, agora e sempre. Amém. Na quarta dezena, a gente vai pedir pelos pais e pelas mães, que precisam educar seus filhos na fé, pela missão dos catequistas, todos aqueles que formam pessoas, os formadores das compreensões, formam pessoas para que sejam grandes anunciadores do Espírito Santo. Eis que nos pedimos. Recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era o princípio, agora e sempre. Amém. Nesta última dezena, nós queremos pedir por nós, Jesus, que possamos ser essa terra adubada. O Espírito Santo transforma o nosso coração nessa terra adubada, para receber o amor e a graça de Deus. Sejamos realmente repletos do Teu Espírito Santo. Recebeis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era o princípio, agora e sempre. Amém. A nossa oração final. Peçamos as luzes do Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Assim, concluímos a oração do Espírito Santo. Espero que o seu dia tenha sido abençoado. E que você tenha orado com poder e com fervor, para que o Espírito Santo possa agir na sua casa, na sua forma. Aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link de como você pode também, na sua casa, fazer essa oração tão linda, que é o terço do Espírito Santo. Paz e bem-me em volta. 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 Viver o amor Pra sentir a paz interior Sobre o mal ser vencedor Alegra-lhe em ti Inunda no céu Ai, inunda no céu Inunda meu céu Ai, inunda meu céu Inunda meu céu Ai, inunda meu céu Inunda meu céu